Salve família! Antes do ponto final, primeira faixa aí do álbum Uma Noite Longe do Estresse, do Dust, certo? Vamos reagir. Estou em live no Versátil. Na real, estou em live no Oficial Jag, mas esse vídeo está saindo no canal Versátil. Você está sabendo, tá ligado? É, vamos deixar o link aí na descrição para vocês quiserem acompanhar as lives que possivelmente eu vou estar fazendo com um pouco de frequência. Não muita frequência, mas alguma frequência, tá ligado? Então, vai estar rolando, tá ligado? Essas lives aí. Vocês estão vendo que o chat está na tela, vai ficar uma parada maneira mesmo. E é isso. A galera está acompanhando junto. Quem está acompanhando, comentando, vai estar aparecendo no vídeo. E vamos para cima. É isso. Primeira faixa do projeto, tá? Já não esquece aí, quem está vendo no YouTube, de deixar seu like, se inscrever e acompanhar aí tudo, certo? E vamos para cima, aquele pique. Bora reagir, né? Não vai ter muita delonga não, certo? Vamos nessa, família. Todo mundo que está no chat aí está pronto. Quem está pronto, digita um. Você já está sabendo. E vamos nessa. O volume está bom agora, né? Muito, mano. Luiz escreve demais, mano. Isso é louco. Aham. Aham. Entendeu? Necessidade de ter que focar o cifrão. Aham. O que você não sabe Para quem vem de baixo Zero está de ponta, mãe Raldais, tem que ter corais Senão é mirais Você nunca vai acordar do sonho Você nunca vai acordar Você vai se distanciar Você vai pensar em parar Porque Milhares vão te pisar Tentando se aproveitar Dezenas te apunhalar Porque É o topo Entendeu? Algo positivo Na espécie que olha Só o próprio umbigo O amor entre humanos Me solambico Salve, tropa Caralho Na moral Que cara bom, mano O amor entre humanos Me solambico Mas quem que explica O amor da mãe para o filho É sempre tão cansativo Você é tão radioativo Sinto ódio ativo Fogo fino agora Me equalizo É tanto filho da puta Reunido Que nós sempre obrigada Até economizar o sorriso Mas ninguém tira meu rio O instrumental está quente, mano O instrumental está quente, mano O instrumental está quente O pingente eu pus granizo Sou mais um silva Só uma selva que eu preciso Antes de voltar para o céu Eu me eternizo Eu me eternizo em vida Minha fé foi mantida Com o coração nas pernas Uma eterna corrida Quanto santo Nossa Sabe Ximaster também, né Muito brabo, né Aham Sei que a dor monetiza Eu renasci da cinza Estime em maço lá em cima Sei que a dor monetiza Foda, tá Oh, na moral Menstria é uma puta Eu quero preservativo É muito foda, tá É isso, mano Caralho Muito foda essa barra Papo reto Meu Deus Vocês têm que pegar a visão Vocês têm que pegar a visão Que cara bom É a dobra dele também Embaçada, hein Tem jeito Foda Primeira faixa foi prod do P.O. Com o Ecológico, tá Tinha visto já isso aqui Muito quente Prod aí Todo instrumental também Muito brabo Muito brabo Segunda faixa Prod do P.O. Vamos nessa Tudo bem Faixa 2 Cara, essa estética É muito duz, mano É isso, mano Tá ligado? Já que o sucesso Não escolhe o mais verdadeiro Já que seus medos São como seu cativeiro Quebrar seu ego É como a capaia de guerra Seu ponto fraco Foi viver sem para ter Então aceita E depois esquenta o gelo Tudo bem Dar um tempo E respirar Tá ligado? Tem alguns passos Pra pegar a impulsão Se é assim Se mesmo não vai ajudar E talvez Se não seja Uma exceção Talvez seja Arrepiante Essa letra aí, tá? Você se parar no espelho E dar de frente Com algo que te decepciona Talvez seja Como chorar Quando ninguém tá vendo Viver é igual Brincar com seu filho Numa gangor Dias de alto Dias de baixo Ele sabe, mano Vai se ver, mano O que não muda É seu aprendizado Que nós rasteja Pra ver quem nós ama Lá no alto Eu só pedi Por defesa E proteção de Deus Eu só pedi Por saúde Por mais amor Pros meus Isso são coisa Caralho Que letra foda, tá? Homem não brinca Nossa Flow quente também Guitarra Nossa, isso é louco Hoje é fralda Doos não tem como, mano Muito foda Sempre Entendeu? Entendeu? Debaixo é sempre pra cima Você vai ver o seu 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 Se espirir em ti Pra forcar E é melhor se admitir Bataki tem que entregar Vai ter que saber Bataki tem que entregar Vai ter que saber Vai ter que saber Vai tomar Homem embaçado Você vai ter que se provar Tudo bem Dar um tempo E reforço Tudo bem Alguns passos Pra pegar Que são Entendeu? O cara é rockstar Toma E talvez você não seja Uma sessão Eu não menti Quando assumi Que eu sou mais erros Já que os acertos Não impedem os pesadelos Tudo que eu quis É só o X Pra ser eu mesmo Cara, letrão, mano Sucesso não escolhe O mais verdadeiro Já que seus medos São como seu cativeiro Quebrar seu ego É como a chapalha Seu ponto fraco Foi viver sem paratero Então aceita E depois esquenta o gelo Cara Puta merda, mano Que música foda, mano Na moral Que letrão, mano Que letrão, mano Essa parada do tudo bem Não sei se a galera Pegou essa visão Tipo, a música dele É tão entendível, né Ele fala tão bem Ele consegue realmente Falar o que ele quer falar De uma forma entendível Pra caramba, né Mano, é isso, mano É uma música sobre a luta, tá ligado Sobre o dia a dia Sobre o que corre Matar um leão por dia Tá rastejando Pra ver tua família subir Tá ligado Prosperar Lutar pelos outros E entender que tu precisa Dar dez passos pra trás Pra às vezes Tu poder depois Dar vários passos pra frente Tá ligado E que é normal A queda E você vai num dia Dar tudo certo Tá na melhor semana Da sua vida Do trampo E na outra semana Pode tudo dar merda E fudeu Mas daqui a duas semanas Tudo pode recuperar de novo E é isso Essa é a batalha Do dia a dia De quem tá no corre aí Principalmente trabalhando com arte, tá Com internet Com arte Com coisas assim Que são Vamos dizer Voláteis Que é muito aleatório Pode dar tudo certo O dia Tudo errado O outro Enfim Ó a loucura Mano Achei muito foda Esse som Papo reto Letra absurda Mano Letra absurda 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 Sinceramente O instrumental Também é absurdo Mano Felipe Coimbra Aí na guitarra Aí ó Você é louco Monstro Vamos pra terceira faixa Perfeito Uma noite Longe do estresse Faixa que intitula o álbum Vamos nessa Que foi? Que flow foda Tá Caralho Flow foda Aham Bravo Que bravo! Gostei demais, mano. Sério mesmo. Muito foda. Uh! Aham! Eu observo meu filho e sinto falta da infância. De um tempo atrás, não volta mais. Adrenalina, eu amo essa vida. Nossa! Tá ligado? Ele sabe, mano. Ó! Muito foda, mano. Nossa, essa não é ao vivo, mano. Esquece. Acaba com tudo. Papo reto. Tô vendo o show do Deus aí migrando pra um show com banda. Tudo assim. Pá! Rockstar! Vrauli! Muito foda assim, papo reto. Ó! Um trompetezinho no final. É isso, né? Ficou foda. Próximo aí. Faroeste. Tá vendo. Só pelo nome. Caralho! Vai tomando! Vai tomando! Homem embaçado. É louco. Muito foda. Faroeste agora, hein, família? Vamos que vamos. Fits sobs. Legal. Vamos nessa. Aquele pique. Produção ebite do P. Certo? Legal. Reagir no Spotify é da hora, porque vai... Já vai na marcha, né? O bagulho e a gente pega a sequência da parada, tá ligado? É o sino, pá. Aham. Vinte por cento pouco me fudendo. Aham. Quando me fez chorar, me fez sorrir. Aham. Nunca chorei quando ganhei dinheiro. Difícil conviver comigo, eu sei. Oh, o slow dele é muito bom, mano. Três e personalidades. Aham, foda. Foda. Aí, mais uma daquelas. Vixe, é muito foda. Aham. Ele é um romântico diferente, né, mano? Céu. Ele é um romântico diferente. Nossa. Olha só, bicho. Aham. Nossa. Foda que o Duiz vai trazer os caras pra outra estética também, tá ligado? Pô. Fodão. Aham. Caralho. Que eu tô no corre do cifrão. Aham. Aham. Nossa, muito brava essa, tá? Aham. Muito bom, mano. Nossa, ele sabe muito, mano. O que tem que repetir, tá ligado? Nossa, muito bom. Brava, tá? Muito quente, família. Muito quente, muito quente, né, amorão? Aham. Caralho, faroeste. Maneiro. É o love song dos meninos, só que é o love song totalmente também aquela pegada, né? Duiz, como sempre, o cara, bastante sexual, liricamente falando, né? Sempre traz bastante essa parada, bem legal. Estética dele, né? Ei. Aham. Ei. Feito de polímero. Aham. Bravo. Aham. Aham. E o sentimento na voz, família? Toma. Bravo, tá? Aham. Quem conheceu a escassez, só que é conforto. A virada agora do beat. Celo. Nossa, muito quente, velho. Aham. O flow dele, pô, tá muito bom, mano. Tão bem encaixados, tá ligado? Como sempre, mano. Bicho surfa, mano. Um vento pra nós gastar. Tá ligado? Olha isso, mano. O cara é muito bom, mano. É outra estética, tá ligado? Tá ligado? Nossa. Nossa. Muito foda Ele simplesmente juntou, mano Essa estética rockstar Já com um bagulho tipo Tipo meio assim, só que Com a dobra ali, um bagulho totalmente rockzão Pop punk, nossa, muito foda Toma, pô Muito foda, tá? Muito foda essa faixa, falar sobre a questão De ter muito dinheiro E almejar isso, né, mano? Muito foda Meu pecado agora, sexta faixa Com a Dailins Caralho, foda Você vai voar sem ti Você vai perder a razão Meus erros sim fizeram que eu sou Sou Sua projeção Nossa, a Day é muito brava, mano Nossa, muito foda Caralho Faz, faz de conta que eu sou Monstro que você criou 3, 1, 3, outra vez Tudo isso de novo Aham Aham Porra, embaçado Aham Nossa, muito foda Eu vou perder a razão Eu vou perder a razão E assim, me deixa Eu vou pegar Não importa Se me derrima Uh-huh Nossa 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 Sua projeção Oh, esses flows aí, família É outro nível, outra parada Rolou um screamo de fundo ali, né? Olha a maneira essa voz metalizada Foda, caralho, letrão, mano Nossa, embaçada, tá? É, família, tem aqui Eu já tinha visto isso antes, né? Los Brasileiros Que também tá nessa faixa Na produção dessa faixa junto com o Khan Importantíssimo destacar isso Porque essa faixa aqui Você percebe que ela tem uma produção Assim, muito, muito, muito pra frente mesmo Bem diferenciada E, realmente, trampo foda aí, mano Dos trazer Adai pra fazer esse feat com ele Cara, era muito aguardado, né? O Duz e Adai aí numa faixa assim Ainda mais nessa estética, nesse projeto Que tem a cara Tem a cara de ter o feat dela mesmo, tá ligado? E ela amassou pra caramba, sinceramente Absurdo, enfim Vamos seguir pra última faixa aí do álbum, tá? Atento aos sinais Eita, essa daí já Pensei até no Lil Peep aqui agora, mano Essa aí Sentiu até o Lil Peep aqui agora, de verdade Foda, pra fechar Esteja sempre atento aos sinais Não se cegar aos medos Que antecedem os finais É bom Escreva que o relógio trabalha E você vai ver quanto que o tempo é eficaz Ou não Ou não Ou não As melodias dele estão muito pra frente, né, velho? Caramba, velho Criativo demais, cara Sim Tchau Seja compatível, mais combustível, pra chegar até no impossível, mais compreensível, sem ser instintível, bem mais alívio que eu quero, eu sei que eu consigo, esteja sempre atento aos sinais, não se cegar aos medos que antecedem os finais, é bom, descansa que o relógio trabalha, você vai ver quanto o tempo é eficaz ou não. Descansa que o relógio trabalha, você vai ver quanto o tempo é eficaz, barras. Dó, ua, 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 ua. Não existe vontade de saber, de sentir, flutuar Conhecer, competir, conquistar De acender, te despir, desfrutar De entender, evoluir, se elevar De saber, de sentir, flutuar Conhecer, competir, conquistar De acender, te despir, desfrutar De entender, evoluir, se elevar Há um novo nível, onde seja compatível Mais combustível Foda ele colocar o pré do A na nota ali, muito foda Descompreensível, instinto, sem ser instintivo Bem mais alívio que eu quero, eu sei que eu consigo Esteja sempre atento aos sinais Muito bravo Papo reto Que isso Esse álbum do homem ficou muito foda Toma, família, na moral Na moral, na moral, na moral Ai, cara Que álbum bom, cara Que álbum bom, mano Na moral A gente sabe, na real, todo mundo já sabe disso Faz tempo, né Que essa estética aí, mano Combina muito com o Dança, tá ligado? Sinceramente, a cara tem E é isso, tá ligado? Gosto de ver ele rimando nessa estética pra caralho Esse tipo de produção musical, mano É, sinceramente, mano Esse tipo de mixe master, tudo Esses flows que ele trouxe Essas melodias A estética na voz dele Tudo, mano Tudo, tudo Veio da maneira Que, sinceramente Me agrada muito aí Porque eu, particularmente, consumo isso, né? Então, já acho muito foda, tá ligado? Ver ele trazendo essa estética no álbum aí Uma noite longe do estresse Sinceramente, muito foda, tá? Muito foda mesmo Muito foda mesmo Gostei de todas as faixas É, particularmente Eu queria destacar É, a segunda faixa Tudo bem? Pra mim, a letra mais, assim Que me tocou no álbum, assim Real, que eu me identifiquei Que eu fiquei, caralho, mano Pô, arrepiante, assim Papo real, tá arrepiante Segunda faixa do álbum, arrepiante, mano É, questão de feat, mano Acho que os dois feats, pô Sobs e a Day, mano Agregaram demais no projeto Foi muito foda Ambas as faixas, tá ligado? É, a da Day, então Que veio com uma produção Absurda junto ali Todas as faixas estão foda Mas essa da Day Vem com uma produção Que tu sente diferente Até por ela ser uma mina Do mercado pop Também do rock, tá ligado? Uma mina absurda, tá ligado? Então realmente Vem uma parada diferente ali E ele com uma mina Ela rimando nessa estética Que ela traz E ele adaptando E eles dois entendendo Cara, ficou absurda Essa faixa dele com a Day É, meu pecado Essa daí ficou muito, 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 muito foda Tá? E além disso, cara A música Agora eu não vou lembrar Exatamente qual, né? Porque foram várias Essa música que tenha virado Do café Que ele repete duas vezes isso É, eu acho que é Far West Que é a Consobis Não tenho certeza Se é Far West Ou era outra, enfim Essa daí eu também gostei bastante Mas um destaque especial Pra tudo bem E pra meu pecado Beleza, família? Seriamente Que eu gostei muito Muito, muito, muito Ficaram bem fodas, tá? Projeto consistente Como sempre Aguardo agora Um novo álbum do Dusk Com muitas faixas Nessa estética Aguardo o show dele Com essa estética, tá ligado? Mix e master do álbum, né? Quem fez foi o China Padrão aí Da casa O homem absurdo Monstruoso, tá ligado? Muito foda Que lançou a Braba E as prods também Todas elas aí Pelo no beat Com a mão e tudo, tá ligado? Pra variar O homem embaçado A primeira faixa Teve ali O Ecológico envolvido Absurdo também Tava até acompanhando aqui Eu vi que A Asfalto tava aí Como sempre Parceiraço Cria E Eu gostei, cara Achei foda Até pra Como a gente tá falando Sobre o álbum todo Eu vou trazer Na direção, né? Que é do Tepires A parte da arte também Tá ligado? Que aí eu imagino Que tenha sido com ele A parte da capa Gostei muito da capa Também do projeto, tá? Ficou bem legal Quem não se atentou A capa Toma! Olha lá Aí, ó Tirei eu da frente da capa Muito foda Esse styling também Dele ficou absurdo Quem fez o styling Do Daz Foi o Podre de Rico Então, obviamente Ia vir no nível altíssimo, tá? Styling foda Também Certo, família? Bagulho Bagulho veio diferente Gostei demais dessa capa aqui Iluminação Os caras tacaram a fumaça Botaram uma iluminação Lá dentro do espaço Da locação Ficou muito legal, velho Muito legal de vermelho Muito legal de verdade De vermelho Muito legal de verdade Obrigado Obrigado Obrigado